de 17 anos, é sequestrado e família faz apelo para localizar a vítima em Bahia. O Abne conversou com o pai de Williams, Richard, e tem mais informações sobre esse caso. Esse caso desse desaparecido de Bahia que chama a atenção agora. Estou aqui na central de polícia para falar de um caso lamentável, um sequestro de um jovem de apenas 17 anos. Ele é morador de Bahia, do centro de Bahia. E a gente vai entender essa situação porque eu estou aqui com o pai dele, do jovem, o William, que está desaparecido. E ele quer fazer este apelo. O nome do pai dele é Marquinhos. Marquinhos, o seu filho, ele estava em uma diversão com o pessoal na noite de domingo? Como é que foi essa situação? Meu filho, até a sexta-feira ele trabalhou comigo, trabalhou com construção civil. E ele é meu filha lá. Eu fiz o pagamento dele e ele saiu para se divertir com os amigos na sexta-feira. E nessa sexta-feira ele não voltou para casa, mas aí como ele está sem celular, a gente ficou na expectativa dele voltar. Porque a gente estava monitorando ele pelo Instagram dele. A gente sempre visualizava o que ele estava postando. Então até aí estava tudo bem, na sexta e no sábado. Mas no domingo, por volta das seis horas, eu tentei entrar em contato com ele. E perguntei se ele ia trabalhar na segunda. Ele disse que não, pai. E foi a minha última fala com ele e dele comigo. Essa foi a última fala dele, né? Comigo. E o vídeo que chegou até você? Um vídeo forte. Como é que o senhor se sente como pai, hein? A partir desse momento eu fui dormir porque eu estou com a perna machucada. Tomei meu remédio para dormir e às nove horas da noite me acordei para tomar o próximo remédio. Quando eu me acordei, tinha uma mensagem de um colega de trabalho. E me perguntou, disse, Marquinhos, você vai trabalhar amanhã? Eu disse, vou. Ele disse, o William vai. Eu disse, eu vou ligar para ele para ver se ele vai, porque ele ainda deve estar nas brincadeiras dele. E aí o colega disse, eu vou te mandar um vídeo. Aí eu esperei esse vídeo. Antes de o vídeo ser realizado, eu estava vendo já a imagem dele dentro de uma mata. Eu entro em desespero, não sei nem como é que eu estou aqui, mas eu estou aqui para pedir um apelo, porque as pessoas que fizeram isso não tem coração, não. Meu filho não tem envolvimento com facção nenhuma. É um menino bom. É um menino muito bom e trabalhador. Ele só gosta de brincar no final de semana. Acontece, o apelo que eu peço é que se ele já estiver morto, que tenham consciência, digam aí às autoridades, façam um sinal para mim achar o corpo, para a gente poder fazer o sepultamento do meu filho. Você acredita que ele esteja vivo? Não. Por quê? Porque hoje essas facções, elas não estão brincando, não. Elas pegam as pessoas de um bairro, que é uma facção, do outro lado da rua já é outra. Se a gente atravessar a rua, eles já pegam e já matam só para fazer raiva lá do outro lado. Foi justamente o que fizeram aí. Só queria meu filho de volta, mas se ele não estiver vivo, pelo amor de Deus, alguém diga onde ele está. Era para a gente ir buscar. E se fizeram o mal dele, se judiaram, se mataram. Queria tirar ele desse local para a gente fazer logo o sepultamento dele. Queria ver o rostinho dele ali. Ele nos procurou no início do plantão, informando que esse rapaz teria desaparecido. Normalmente, se faz um boletim de ocorrência, a gente aguarda mais um pouco. Mas diante das informações que foram chegando ao longo do plantão, a gente achou por bem buscar pessoas que estariam na companhia dessa vítima. Enfim, uma festa como você mesmo já adiantou. Para a gente não perder essas informações, né? Muitos informes ainda não confirmados em grupos de WhatsApp, inclusive vídeos no Instagram e também no WhatsApp. Dando conta de que esse rapaz, na verdade, teria sido levado e assassinado. É o que a gente está tentando apurar. Doutora, em relação ao teor das mensagens, dá para mencionar alguma coisa relativa a isso ou ainda não dá para adiantar? Não. O mais comprometedor e preocupante, na verdade, até agora, são os vídeos, né? Porque há um vídeo em particular onde o rapaz meio que se despede, né? É desesperado e, assim, com um modus operandi muito parecido com dois casos que eu estou cuidando lá na área de Cabedelo, né? Onde as pessoas foram obrigadas a fazer vídeos poucos minutos antes de serem assassinados. Então, a gente já tem mais ou menos uma linha de investigação, mas a gente espera que não se confirme e que a gente encontre esse rapaz com vida, porque ainda não é certeza que ele foi morto. A senhora vem ouvindo pessoas envolvidas. Essas pessoas estão apreendidas ou presas aqui? Nós trouxemos três pessoas até agora. Uma, inclusive, menor de idade, que foi trazida pelo gene todo desaparecido. Porque essa moça teria sido das últimas pessoas com quem ele teria postado fotografias no Instagram. Então, o pai, desesperado, com o avançado da hora, na verdade, esse menino já estava fora de casa havia algum tempo. E ele, desesperado com o desaparecimento do filho, foi dar uma olhada no Instagram e verificou que ele tinha postado recentemente foto com essa moça. Essa moça é uma menor de idade. A gente conseguiu, na verdade, o próprio pai conseguiu localizá-la, conduziu aqui até a delegacia. A gente teve o cuidado de chamar a genitora dela. Outras pessoas também indicadas pela família do desaparecido foram contatadas e vieram à delegacia. Então, a gente pretende agora à tarde fazer a oitiva desse pessoal para ver se a gente consegue chegar ao paradeiro dele. Por falar em paradeiro, quem tiver informações, como é que pode entrar em contato com a polícia? Toda e qualquer informação, informação de WhatsApp, de Instagram, se perde. Muitas chegam para a gente, mas outras não. Então, quem realmente quiser ajudar com as investigações, pode trazer qualquer tipo de informação por meio do telefone 97, que é o disco de denúncia da Polícia Civil. Essas informações podem, inclusive, ser prechadas de forma anônima. Raqueirinho, para de estar matando gente inocente, porque senão vai morrer muito de nós. É, olha, aí é mais um caso, mais um caso que a demora aí é só encontrar o corpo. É, olha, é mais um caso que a demora aí é só encontrar o corpo. Como vocês estão vendo, infelizmente, mais uma situação, mais uma situação lamentável aqui na nossa querida Paraíba, de uma família literalmente desesperada. Esse daí, não tenho dúvidas que ele está sem vida. É, pelo vídeo que foi gravado, é o mesmo cenário que já aconteceu em Cabedelo. Facção para lá, facção para cá, pega um de um lado, pega um do outro, grava isso, grava aquilo. Colocaram o rapaz para gravar o vídeo, logo depois deve ser encontrado o corpo por aí. Está sendo desse jeito. Agora, a Polícia Civil da Paraíba precisa e necessita ter um trabalho de investigação e saber quem está fazendo isso, né? Por que está fazendo isso, amando de quem, esse tipo de situação, para evitar que outros casos aconteçam. Equipes do Corpo de Bombeiros estão fazendo buscas intensas, desde a tarde de ontem, pelo jovem de 22 anos.